Veremos a seguir como conectar a Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sports ES com o Android Auto. Um dos diferenciais da Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sports ES é a possibilidade de espelhamento de diversos recursos do smartphone Android na motocicleta. Vejamos a seguir como realizar e utilizar estes recursos. Para conectar a motocicleta com o Android Auto, certifique-se que o telefone esteja com todas as atualizações em dia. A conexão via Android Auto está disponível a partir da versão 5.0 ou posterior do sistema do telefone. Para realizar a conexão, siga os passos a seguir. 1. Realize o emparelhamento do telefone com a motocicleta via Bluetooth. 2. Agora faça o emparelhamento do headset intercomunicador com a motocicleta. Para usufruir de todos os recursos do Android Auto, é necessário que pelo menos um headset intercomunicador piloto seja emparelhado via Bluetooth com a motocicleta. Mesmo sem um headset intercomunicador, é possível utilizar os recursos do Android Auto na Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES. 3. Conecte o telefone na entrada USB disponível na motocicleta com o cabo do telefone. 4. Será solicitada a permissão para conexão na motocicleta e, a seguir, no telefone, solicitará permissão para acesso aos dados do Android Auto. 5. Assim que forem concedidas todas as permissões, aparecerá o ícone do Android Auto na barra de status da Africa Twin, bem como no interruptor de página ficará disponível a opção Android Auto. 6. É possível navegar entre as aplicações disponíveis, entre elas mapas e demais recursos de áudio. As opções da tela do Android Auto são 7. Lembrando que, para voltar ao menu da Africa Twin, clique no ícone da ronda disponível no menu do Android Auto. 7. Utilize o acessório da bolsa de tanque para oferecer ao seu cliente uma opção segura e confortável para guardar seu dispositivo enquanto utiliza os recursos do Android Auto. 8. Apresente este importante recurso para seus clientes e acelere suas vendas. 8. Apresente este importante recurso para seus clientes e acelere suas vendas.